7. Faz guerra com os santos Que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que tenha existido na humanidade não será colocada em dúvida por nenhum protestante que possua bons conhecimentos de história. É impossível formar uma ideia completa do enorme número de vítimas e é quase certo não existir poder de imaginação capaz de compreender adequadamente seu sofrimento. 8. Tem um único homem que age e fala por todos. O Papa é o único porta-voz de toda a Igreja Romana. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo o que se chama Deus. Nós detemos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. 10. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. A tríplice coroa do Papa tem a inscrição Vicarius Filidei. Que em latim significa o vigário do Filho de Deus. O valor numérico do título blasfêmico é 666. 11. Fala arrogâncias e blasfêmias. A sagrada escritura define blasfêmia como 1. Afirmam ser Deus na terra. O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo. Ele mesmo, oculto sob o véu da carne. 2. Afirma o poder de perdoar pecados. Esta autoridade judicial irá até mesmo incluir o poder de perdoar pecados. 3. Perseguir o povo do Altíssimo em nome do Altíssimo. Devemos classificar a Inquisição como uma das manchas mais negras dos registros da humanidade. Alguns historiadores estimam que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pela Igreja Romana durante a Inquisição. Sob um véu de cristianismo, a besta perseguiu e matou os verdadeiros seguidores de Deus e outros que não conformaram com suas regras. 12. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. O domingo é uma instituição católica e sua pretensão de observância pode ser defendida somente em princípios católicos. Do início ao fim das Escrituras, não há uma única passagem que justifique a transferência do culto público semanal do último dia da semana para o primeiro. A Igreja Católica declara naturalmente ter sido a mudança do sábado para o domingo um ato seu. E o ato é um sinal de sua autoridade eclesiástica. Observação. Essa mudança não foi simplesmente uma troca de dias de culto, foi uma mudança de calendários. No século IV, Roma adotou um falso calendário pagão e proibiu o calendário lunisolar bíblico. O papado também removeu o segundo mandamento que proíbe a adoração de ídolos. Afim de manter dez mandamentos, eles dividiram o décimo mandamento em duas partes. Treze, governou por mil duzentos e sessenta anos. 538 d.C. O papado, trabalhando em conjunto com o governo civil, acabou com o poder dos ostrogodos, deixando sua reivindicação de supremacia eclesiástica incontestada. A Igreja Romana poderia e pode exercer sua plena autoridade. 1798 d.C. Em 1798, o general Berthier da França fez a sua entrada em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um secular. O papado governou durante exatamente 1260 anos, a partir de 538 até 1798. Ok, irmãos, esse foi o tempo da hegemonia papal. A partir do momento que o general Berthier, a mando de Napoleão, invadiu a Itália, especificamente Roma, e prendeu o Papa Pio VI, ali foi o marco aonde finalizou a hegemonia papal e, a partir de 1798, começou o tempo do fim. Luiz, aonde que está na Bíblia isso que você está falando do tempo do fim, dessa hegemonia papal? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela, vamos lá em Daniel 7. Ok? Bom, ali em Daniel 7, no versículo 23, está escrito, o quarto animal será um quarto reino na Terra, o qual será diferente, meus irmãos, para a gente dar mais dinâmica, eu quando preciso olhar para a tela para ler com vocês a Bíblia online, eu acabo perdendo o foco na minha própria Bíblia. Então, vamos dar um tempinho da Bíblia online, acompanhe pela sua Bíblia, e eu vou acompanhar pela minha Bíblia. Você vai reparar que a dinâmica vai ser imensamente maior. Ok? Vamos lá então. Daniel 7, Daniel 7,23. Os dez chifres correspondem a dez reis, que servem... Aliás, então ele disse, o quarto reino serão... O quarto animal será um quarto reino na Terra, o qual será diferente de todos os reinos. Por que será diferente? Porque é o reino papal, Roma papal. Ok? Todos os reinos anteriores, Babilônio, Medo-Persa, Grego, e Roma Imperial, foi pela força. Porém, esse reino que estava surgindo, essa transição de Roma Imperial para Roma Papal, ele era um reino diferente. Não é verdade? E ali mostra o que nós vimos agora no vídeo. Que dez chifres, que são aquelas dez tribos, ok? Nós vamos ter dez chifres no fim. Ok? Mas aí, a partir do tempo do fim, são os dez blocos econômicos. Aqui estamos vendo o cumprimento histórico dessa profecia. Então, três foram destruídos, conforme nós já vimos no vídeo. Ok? Aí, no versículo 25, o vídeo acabou de explicar. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Você viu as blasfêmias que o Papa fala, né? Magoará os santos do Altíssimo, lá no versículo 25 de Daniel 7, que foi o quê? O tempo da Inquisição. Reparem que já estamos aí na Idade Média. Não é verdade? A partir de 1500. Ok? Bom, será entregue, os santos serão entregues nas suas mãos. Vai mudar o tempo e a lei, mudou o calendário, mudou os mandamentos, não é isso? E, os santos lhes serão entregues 1260 anos, de 538 a 1798. 1260 anos, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Profeticamente falando, 1260 anos. Ok? Versículo 26 de Daniel 7, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. O que que foi assentar o tribunal? Foi a cena do juízo. Ou seja, Napoleão, através do general Berthier, tirou o domínio, tirou a hegemonia da Igreja Católica. Acabamos de ver isso no vídeo. O Papa Pio VI foi preso, foi levado cativo, foi levado para o calabouço, morreu no calabouço. O Papa Pio VII foi eleito e já foi eleito dentro do calabouço. Ele continuou preso. Ok? Então, isso foi o fim da hegemonia papal. Até, como diz Apocalipse 13, a ferida mortal começar a ser curada. Ok? A partir de 1929, ou seja, a partir do tempo do fim, a ferida mortal começaria a ser curada. mas ainda estamos lá em Daniel 7. Ok? Bom, Daniel 7, 28, o que está escrito? Aqui terminou o assunto. Aqui terminou o tempo do fim. Aí, o que que vem? Vem Daniel 8. Ok? Lembram do que eu falei? Que Apocalipse 4 e Apocalipse 5 é a cena do juízo. É exatamente a mesma cena de Daniel 7, que é a cena do juízo. Depois de Daniel 4 e 5, que é a cena do juízo, Cristo recebe das mãos do Pai um livro selado, que é de Daniel 8 em diante. E Cristo começa a abrir esses selos a partir de Apocalipse 6. Não é verdade? Então, a abertura dos selos necessariamente acontece depois do tempo do fim. Ok? Então, antes de Apocalipse 6, o que que nós vemos lá no livro de Apocalipse? Vamos lá para o livro de Apocalipse. Nós vemos as cartas às sete igrejas. Não é isso que nós vemos? Ó, escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que iam de acontecer depois destas. Quanto, Apocalipse 1, versículo 20, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na mão direita e dos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Ou seja, aqui, a partir de Apocalipse 2, nós vamos ter a história da igreja desde a igreja apostólica até o tempo do fim. A carta às sete igrejas vê se vocês conseguem ver essa tela. A carta às sete igrejas é o tempo cronológico desde o primeiro século na formação da igreja apostólica até a igreja do tempo do fim. Ou seja, até o ano de 1798. Então, as cartas às sete igrejas é uma linha cronológica desde o tempo dos apóstolos começando pela igreja de Éfeso, caminhando ao longo do tempo pela igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, até chegar à igreja de Filadélfia. Ok? A igreja de Filadélfia ela começa já no tempo do fim. É quando diz que na igreja de Filadélfia eles recebem a chave de Davi que abre a porta e ninguém pode fechar. Esse abrir de portas é o abrir do entendimento ao povo de Deus ou o abrir dos selos como está lá em Daniel. Daniel 12 no versículo 4 o que que está escrito? Está escrito o quê? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e cera o livro até o tempo do fim. Então, a partir do tempo do fim que foi o final dos anos 1700 e a partir dos 1800 em diante a abertura dos selos mostra a história das duas últimas igrejas